Eu gosto muito destas dinâmicas, porque sai um bocadinho da zona do conforto, uma pessoa se sente aqui um bocadinho perdida com a nova informação, que nota-se que esta pessoa que apresento, o professor Quimma, sabe muito e consegue-nos explicar muito bem as coisas, e é sempre uma oportunidade para aprender sempre mais. Acho que também é o feedback que eu tenho ouvido de todos os meus colegas, e espero aproveitar o máximo e ver deste sumo que me é dado, e é aproveitado por todos os autótipos aqui. E muitas vezes nós tentamos fazer muito fragmentar, tentar perceber, vamos focar mais nesta área, vamos focar mais nesta outra área. E, portanto, aqui o principal objetivo é fazer isto o mais contínuo possível, para não perder passos, não perder a nova ciência que é feita. E esta Masterclass, no fundo, é um resumo de toda a ciência que é feita nos últimos tempos, já desde os primórdios até a nova ciência que foi descoberta recentemente, e conseguimos ver da fonte, neste caso, lá está, do professor Quimma, que é sempre uma fonte muito apetecível por todos nós. Acho que é sempre muito interessante, também um pouco por causa da minha, do meu histórico um pouco pessoal, mas acho que não só, obviamente, pela matéria em si, que faz-nos compreender melhor este tipo de situações, que nós lidamos não só na consulta, mas também na urgência. Estas próprias palestras acabam por ser muito dinâmicas, porque, para além de falar das partes um pouco mais teóricas, fisopatológicas, passa-se sempre para lá, se isto correr mal, o que é que acontece? E é isso que nós vemos, é isso que nos interessa mais, para conseguirmos dar a resposta dos nossos estudantes. E, portanto, acho que dá sempre uma boa resposta. Estas palestras são muito importantes para estas duas vias que queremos responder. Obrigado.